Unidades básicas de saúde e hospitais lotados. Tendas de triagem igualmente cheias. Muita gente que vai em busca de atendimento, mesmo com sintomas leves, para saber se está ou não com a Covid-19. Muitas pessoas não estão nem com sinais e sintomas sugestivos de Covid, porém entraram em contato com alguma pessoa que teve e está com medo de estar contaminada. E aí acabam procurando e acaba gerando essa demanda e essa superlotação nas UBSs, nos SPAs. A maior dificuldade de muita gente é saber quando se trata de uma alergia respiratória ou do novo coronavírus. Especialistas afirmam que essa diferenciação é difícil, mas o sinal de alerta é sempre a apresentação de um quadro febril. Todos são infecções respiratórias. Todos podem cursar com febre, febrícola, mal-estar geral, dor no corpo, dor na musculatura, nas articulações, alteração do paladar, alteração do olfato, dor na garganta, às vezes sintomas digestivos como náuseas, vômitos, inclusive diarreia. Então, é lógico que a maioria das pessoas que estiverem infectadas com coronavírus, elas vão evoluir de forma leve. É uma minoria que evolui para a gravidade. Então, aquele paciente que está apresentando um desconforto respiratório, está tendo aquela dificuldade para respirar, aquele cansaço, ela deve imediatamente procurar ajuda médica. Como muitos protocolos recomendados são de tratamento precoce, a especialista orienta que o mais sensato a se fazer na dúvida é cuidar dos sintomas leves em casa, antes de se dirigir a uma unidade de saúde. Tomar um analgésico, tomar um antitérmico, fazer uso das vitaminas, mas lógico, se tiver a supervisão médica, é sempre válido para que não ocorra a automedicação. Até porque, o que a gente observa agora nesses dias? Que as pessoas estão comprando medicamentos sem receita médica. Estão em busca dos protocolos que estão sendo utilizados para tratar o coronavírus e elas estão indo nas farmácias ou em outros para comprar o medicamento sem a prescrição médica. E, na maioria das vezes, nem há necessidade de entrar com antibiótico de forma precoce ou outros medicamentos.